Estudos da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, feitos esse ano, apontam que relações conturbadas entre chefes e empregados são altamente nocivas para a saúde física e mental dos colaboradores. Para 75% dos entrevistados, os chefes são a maior causa de estresse no trabalho. Segundo o relatório da Gartner, menos reuniões e reuniões com mais sentido aproximam gestores de funcionários. Estudos da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, feitos esse ano, apontam que relações conturbadas entre chefes e empregados são altamente nocivas para a saúde física e mental dos colaboradores. Estudos feitos por pesquisadores da Harvard Business School e da Universidade Stanford detectaram que o estresse enfrentado no trabalho pode causar os mesmos malefícios que a exposição a uma grande quantidade de fumaça de cigarro. Para 95% dos executivos, a jornada híbrida é o futuro do trabalho. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela consultoria Robert Half. O estudo foi feito online com 1.500 executivos em novembro de 2020 na Alemanha, Bélgica, Brasil, França e Reino Unido. Entre os entrevistados estão gerentes gerais, diretores financeiros e diretores de tecnologia com responsabilidade de contratação. Além disso, 48% dos profissionais contam ter a sensação de que o equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho melhorou desde o início da pandemia. Segundo a 15ª edição de índice de confiança Robert Half, as principais motivações para essa percepção foram a redução do estresse pelo fim dos deslocamentos entre casa e escritório, o aumento de tempo de convivência com a família e do sentimento de que estar em casa reduz a pressão vivida no ambiente físico do trabalho. Por outro lado, para os outros 26%, a sensação de desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal piorou durante home office. Nesses casos, as razões citadas foram a piora da saúde mental, a falta de contato próximo com a equipe e gestores e um espaço físico inadequado para o trabalho. Além disso, dados da Robert Half revelam um volume maior de trabalho. As horas extras aumentaram por volta de 50% nos dois primeiros meses do ano, na comparação com novembro e dezembro de 2020, nas empresas com as quais a consultoria trabalha. Segundo o levantamento, 53% dos profissionais empregados trocaram de emprego em função do desequilíbrio entre vida profissional e pessoal. E para falar sobre isso, chamo Maria Laura Neves, redatora-chefe da Vogue Brasil. Olá, eu sou a Maria Laura Neves, redatora-chefe da Vogue Brasil. Bem-vindos ao Vogue Negócios, um evento em que a gente reúne lideranças femininas para discutir valores fundamentais do novo capitalismo, com base nos valores da Vogue em todos os países onde ela é publicada. A gente está vivendo uma epidemia de depressão e ansiedade no mundo. As mulheres foram especialmente afetadas pela pandemia. Primeiro porque, proporcionalmente, perderam mais emprego do que os homens. No Brasil, por exemplo, a gente chegou a vergonhosos índices de participação feminina no mercado de trabalho, iguais aos níveis da década de 90. Ou seja, retrocedemos 30 anos nesse quesito. As que se mantiveram empregadas acumularam ainda mais as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos, com os parentes e com os doentes. Tudo isso resultou em recordes de ansiedade e depressão jamais vistos. E isso não é só entre as mulheres, claro. Ao mesmo tempo, a polarização, o cancelamento e outras formas de violência se disseminaram pelas redes sociais. Tanto o ambiente físico como o virtual se tornaram fonte de angústia pra muitos de nós e ficamos sem ter pra onde fugir. O que os líderes e as empresas podem fazer pra criar ambientes mais respeitosos é o tema dessa conversa, pra qual eu tenho o prazer de chamar? Daniel Bibas, vice-presidente de marketing da Avon Brasil, a Fiamma Zarif, diretora geral do Twitter Brasil, a Lisiane Lemos, LinkedIn Top Voices e Forbes Under 30, a Mafone Odara, gerente de RH para a América Latina do Facebook e a Adriana Nogueira, head de marketing do portfólio de luxo da Diageo. Muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente, meninas. A minha primeira pergunta tem a ver com o tema da mesa anterior, que foi de diversidade. Não tem como a gente começar uma discussão sobre respeito hoje sem falar em privilégios, em como ter uma relação respeitosa sem passar pelo reconhecimento de privilégios. E eu queria, começando pela Mafone, que vocês contassem um pouquinho, cada uma de vocês, como essas reflexões têm transformado o ambiente de trabalho de vocês e como vocês têm pensado a respeito disso? Muito bem. Olá, Laura, que prazer estar aqui com você e com essas mulheres maravilhosas para discutir um tema tão necessário para esse momento que a gente está vivendo. Respondendo a sua pergunta, eu acho que tem duas dimensões muito importantes relacionadas ao respeito e aos privilégios. Acho que a primeira, a primeira dimensão tem a ver com os reconhecimentos individuais de tudo isso que a gente está vivendo. A humanidade está passando por um momento em que a gente está tendo que rever as nossas prioridades, olhar para toda, como tudo isso está afetando cada um de nós. Muitas das pessoas, em muitos momentos, não tiveram oportunidade de construir processos internos para lidar com tantas adversidades que a gente está vivendo agora por conta da pandemia. Isso que você trouxe olhando para as mulheres como as mais afetadas, especialmente as mulheres negras, por todo esse processo, mostra a necessidade de a gente começar a olhar para a saúde da mente. E esse sempre foi um tema muito importante para pensar o desenvolvimento das pessoas, mas um tema também muito negligenciado. Então acho que a primeira dimensão tem a ver com como cada um de nós está olhando e lidando com cada um desses problemas. Então, lidando com as nossas emoções que estão mais instáveis, olhando para os gatilhos que têm feito com que a gente se desestabilize, com a ansiedade, a depressão, que são, né, que tem crescido enormemente. Já era um problema antes da pandemia, né? O Brasil já era o quinto país em ansiedade e o primeiro em depressão agora, depois do estudo feito pela Universidade de São Paulo, nós somos o primeiro em ansiedade e o primeiro em depressão. Então, das Américas, a gente precisa começar a olhar para isso nessa dimensão. Então, como é que cada um de nós está lidando e encontrando formas de entender todos esses processos? Por quê? Porque viver longos processos de crise tem gerado traumas que são muito semelhantes a pessoas que passam por processos de violência, seja violência doméstica, violência do racismo, do sexismo e também, ou longos processos de guerra. Então, agora uma humanidade inteira está vivendo esses processos. Como é que a gente lida com isso? A segunda dimensão é como é que a gente lida isso no coletivo. E aí é que vem as discussões sobre privilégio, né? Hoje, a discussão sobre home office, que é uma discussão que a gente vem falando do mundo do trabalho, ela é possível para 20% da população. Então, os processos de desigualdade que a gente vivia, eles estão ainda mais exacerbados. Então, a discussão que a gente precisa fazer é como é que a gente vai, como sociedade, transformar essas relações no coletivo. Quais são os acordos sociais que a gente vai ter que estabelecer dentro do nosso ambiente de trabalho? Porque assim como a pandemia, dentro do nosso próprio ambiente, as desigualdades também se estabeleceram. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E dois processos têm sido muito importantes para isso. Primeiro, uma discussão sobre a transformação dos nossos líderes inspiradores em líderes empáticos. Então, como é que a gente cria esse espaço de segurança emocional para as pessoas? E a segunda, quais são as transformações no nosso ambiente que a gente precisa fazer para que as pessoas possam dar o melhor de si e desenvolver as suas habilidades? Muito bem, Mafo. Muito obrigada. Eu vou em sentido horário aqui pela minha tela. Dani, você pode responder? Pode ser? Oi Laurinha, tudo bem? Muito bom estar aqui com todas vocês. Muito bacana. Assunto super importante aí, né? Uma pessoa uma vez disse para mim que o contrário de privilégio não deveria ser culpa e deveria ser responsabilidade, sabe? Então, eu acho que durante essa pandemia o que a gente falou, o que a gente vem trabalhando com todos os colaboradores é a diferença que existe entre as pessoas, né? Dependendo do grupo demográfico, aonde a pessoa se encontrava, da situação dela. Então, e a pandemia afetou tanta gente de uma maneira tão diferente. Então, desde as mães que já tinham duas jornadas e aí ficaram com três, quatro e cinco, até às vezes as pessoas que não têm filhos, mas que moravam sozinhas, eram solteiras, e aí começaram a sofrer muito de solidão e lidar com isso, né? Uma situação difícil, gente que precisou trazer os pais ou avós ou pessoas de outras gerações para morar junto com si. Então, acho que a situação de cada um é única, né? Mas eu acho que as empresas nesse momento todo que elas precisaram fazer realmente foi pausar e entender empaticamente a situação de todo mundo e como é que você acha uma política, uma premissa, né? dentro da companhia, uma maneira de trabalhar que vá ser inclusiva, que vá respeitar todas essas pessoas que estão em situações bastante diferentes, desde coisas super funcionais como horário de trabalho até tudo que as empresas têm feito e a empresa onde eu trabalho fez pelos colaboradores. Então, eu acho que quando a gente fala de privilégio nessa pandemia, nós realmente estamos numa situação de privilégio e acho que muita gente tentou ajudar o próximo ou a pessoa realmente próxima através de ONGs, através da empresa, de campanhas, o que for. Mas acho que o que é importante aqui é a gente não julgar e a gente entender que diferentes pessoas com diferentes momentos na sua vida todas estão enfrentando dificuldades e desafios e que a gente não deveria menosprezar nenhuma situação e nem outra, né? Muito bem, Dani. Obrigada. Lise, por favor. Queria cumprimentar minhas colegas de mesa, Laura. Difícil demais estar longe, né? Da última vez a gente se viu presencialmente. O que eu penso quando a gente fala em respeito primeiro vem o que a Mafone falou estatisticamente. Então, sendo um dos países que mais sofre de depressão e ansiedade é fato de que alguém ao seu lado, virtualmente ou presencialmente, está sofrendo disso. E que saúde mental ainda é um tabu nesse país. Muita gente sabe que meu primeiro sonho de carreira era ser psicóloga. Porque realmente nós, enquanto minorias, mulheres e população negra, nós não enfrentamos, não falamos de saúde mental. E eu penso muito, né? Se há menos de três séculos estamos libertos, falar da nossa mente ainda é muito desafiador. Mas estamos em um evento de negócios. Então, sobre a perspectiva das empresas, o que eu penso? O impacto financeiro que tem a ausência desses funcionários no dia a dia. O impacto financeiro que tem nos negócios um funcionário que não pode oferecer o melhor de si. e depois uma discussão que eu tenho feito muito nos últimos tempos sobre privilégio e vulnerabilidade. Porque muitas das pessoas que eu convivo entendem que por serem privilegiadas, ou seja, em um contexto de pandemia, terem um teto, terem uma família, o emprego numa empresa que elas amam, que elas não possam sofrer, que elas não possam ficar mal. Lise, tem tanta gente passando fome, como eu posso reclamar? Então, vem acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir. Todo mundo está enfrentando uma batalha neste momento. Independente de que camada social se está. E o segundo é a gente trazer isso e construir novos líderes que tragam a vulnerabilidade à mesa. Então, a Mafoni falou do líder inspirador que vai para o líder empático, mas enquanto líderes, quando que a gente disse em alguma reunião não estou bem hoje? Ou aconteceu algum problema na minha família que não aconteceu? Que não me permite oferecer o meu melhor nesse encontro, nessa reunião e eu preciso que vocês me ajudem? Eu vejo muito um comportamento no mundo corporativo que nos leva aquele gerente, ele tem que segurar tudo. Ele não pode estar mal, ele não tem problemas familiares, ninguém adoece, ninguém morre. Ele não pode não saber o que fazer, né? Então, vai um respeito a si mesmo, respeito às nossas fronteiras. E eu falo de um lugar, de alguém que sim tirou uma licença em meio à pandemia. E eu falo isso porque eu tive que conversar com muitas pessoas para admitir que eu precisava dessa pausa frente a todas as intempéries que estavam acontecendo. e depois para poder oferecer o meu melhor, o respeito ao outro, ao meu time, a todos esses momentos. Então, acho que essa grande liderança é um equilíbrio entre o privilégio que a gente tem de estar aqui conversando, de ter conexão à internet, de ter alimento, de ter emprego, mas ao mesmo tempo se mostrar vulnerável e entender que as pessoas estão lutando batalhas diferentes. E aí que a gente tem o papel de ajudar desse lugar. Maravilha, Lise. Obrigada. Fiamma, por favor. Vou pegar o gancho da Lise. Primeiro, boa noite, Laurinha. É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres incríveis nessa discussão, que tenho certeza que vai ser muito rica. A gente realmente não dá para falar de respeito sem a gente falar de diversidade, sem a gente falar de inclusão. Respeito tem a ver principalmente com tolerância, e com tolerância principalmente ao diferente. O que a gente viu nessa pandemia, a gente viveu a crise mais transformadora, sem dúvida nenhuma, de toda a nossa vida. É uma crise que impactou todos os aspectos da nossa existência, seja a nossa saúde, a saúde da nossa família, a saúde dos nossos amigos, nosso trabalho, o colégio dos nossos filhos. Ela foi extremamente abrangente, mas ela realmente impactou pessoas de diferentes maneiras. E me considero uma pessoa extremamente privilegiada por estar aqui, do conforto da minha casa, podendo estar participando desse evento, estar diariamente trabalhando, e isso não é uma realidade. Aliás, a pandemia escancarou muito a realidade que as pessoas vivem, e a gente vai sair dessa pandemia mais desigual, mais pobre, com mais necessidade de incluir as pessoas que ficaram de fora, mais de fora ainda do que já estavam. E o que a gente, e é interessante que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre liderança empática, e me dá um certo desconforto falar sobre liderança, que a pandemia trouxe a necessidade de uma liderança mais empática. Eu nunca concebi a liderança sem empatia. A liderança é um exercício de generosidade, de doação, de enxergar o diferente. E o que eu vi desde o início, com o meu time, foi exatamente que as pessoas estavam passando por aquele momento de diferentes maneiras, com diferentes necessidades. E esse olhar personalizado, não é um olhar que coloca todo mundo homogêneo, ele foi fundamental para que a gente estabelecesse conexão, que a gente estabelecesse transparência, que a gente estabelecesse confiança. A Lisiane falou muito bem sobre a questão da vulnerabilidade. Eu faço com os meus funcionários, com os meus tweets, a gente tem feito uma sessão que é em inglês, Ask me anything, mas pergunte qualquer coisa, onde eu conto as dificuldades que eu estou passando, as dificuldades que eu tenho em gerenciar a casa com as crianças, como é que eu estou fazendo para relaxar, para dividir esse ambiente que ficou. Você se desloca 30 centímetros, começa o seu fim de semana, porque você está no mesmo ambiente o tempo todo. Então, essa vulnerabilidade cria muita conexão, faz com que as pessoas também se abram, se sintam dispostas também a falar sobre o problema delas. E no Twitter, a gente tem aberto diversos fóruns, rituais, círculos de escuta, onde as pessoas podem falar sobre suas angústias, sobre o que elas estão passando e a gente, inclusive com os líderes de fora, porque a gente está vivendo agora momentos muito diferentes, onde alguns países já estão saindo e estão se desconectando um pouco da realidade da pandemia. Então, mais do que nunca é preciso, a gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente tem o nosso escritório de Singapura que já abriu. Então, a gente está tentando levar também essa visão de que, olha, aqui ainda, a vacinação ainda está acontecendo, a gente ainda não está com essa energia da volta. Então, vamos ser empáticos, vamos entender esse momento também. Então, é fundamental esse olhar sempre muito personalizado em cima de cada uma das necessidades das diferentes pessoas que a gente lidera. muito legal, muito obrigada, Fiamma. Adriana, por favor. Gente, vocês já tocaram em todos os pontos possíveis. Eu fiquei aqui no final da roda e vou tentar agregar alguma coisa na discussão, mas em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, falar um oizinho aí para as minhas colegas também de painel e dizer que eu estou muito feliz de participar aqui do Vogue Negócios com vocês. Quando a gente fala de respeito, na minha concepção, parece algo tão fundamental nas relações humanas, o olhar com dignidade, o olhar com humanidade em relação ao outro. E assim como foi falado aqui, eu vejo muito que essa pandemia ela acentuou essa necessidade desse olhar humano e de enxergar essa dignidade no outro por conta de um contexto sem precedentes e muito adverso para todas nós, para todos nós. A gente vê aí desde um contexto de impacto da própria pandemia, em que as pessoas estão perdendo pessoas, parentes queridos, estão adiando planos importantes, estão sofrendo com essa ansiedade e não saber se vai ficar doente ou se tem alguém que vai ficar doente, não saber muito bem como lidar com o futuro, é impossível fazer planos num momento como esse, isso gera um estresse e uma ansiedade muito grande, até o efeito em si da gente estar em quarentena. Eu acho que a gente ficou preso aqui em isolamento forçado, numa situação completamente anormal e por mais que a gente fale dessa necessidade do distanciamento e do isolamento, isso também é um privilégio, é um privilégio de você poder trabalhar e estar na sua casa e não ter que se locomover ou não estar ali na linha de frente e se expondo a todos os riscos que a pandemia de fato vem trazendo. Então até nisso, nessa dificuldade, nessa diversidade de estar preso dentro de casa, eu já me sinto e muitos nós já nos sentimos privilegiados e é muito louco pensar nesse contexto, porque eu tenho muitos amigos que são defensores do home office e eles falam, a gente não está passando por home office, isso não é home office, a gente está passando por uma coisa muito diferente do que é o home office, porque o home office não tem esse isolamento, quase que uma prisão, uma forma completamente forçada de você estar, então você fica dentro de casa e impedido de ter relações que são naturais para você no seu dia a dia, que compõem a sua vida. Então, eu fico muito me questionando também o quanto que essa dignidade, essa humanidade que a gente vai ter que se esforçar em ter esse olhar empático mesmo, em estabelecer mais uma forma de olhar no outro como um ser humano, e no ambiente corporativo às vezes a gente fica com algumas amarras, mas no meu entendimento isso já vem sendo fomentado e se intensificou ainda mais, porque se a gente não lidar com humanidade, civilidade em relação ao outro, vai ser impossível a gente passar por esse período. Então, muitas de vocês mencionaram algumas políticas e algumas iniciativas que estão sendo comentadas nas empresas em que vocês trabalham, mas eu vejo muito que esse entendimento de que estamos num momento drástico e precisamos exercitar a nossa humanidade mental e ter essa relação de transparência e poder falar abertamente sobre o que estamos passando como seres humanos é fundamental para a gente conseguir passar por tudo isso de uma forma mais branda e menos traumática para todos nós. Então, se fala muito de vulnerabilidade e eu vejo isso como um fator chave. Você como líder de uma organização ou não se expor dessa maneira, falar, olha, estou passando por um momento muito difícil, muito delicado, é uma forma de você estabelecer essa conexão e conseguir pedir ajuda e conseguir criar alianças, mesmo que virtuais, para que a gente consiga passar por isso de uma forma coletiva. Nós somos pessoas que representam empresas, mas as empresas são pessoas e a cultura da empresa é feita de gente. Então, quando a gente consegue estabelecer esse tipo de diálogo e falar sobre isso, falar sobre o que estamos passando de uma forma transparente, eu acho que é um privilégio, de novo, e uma forma mais humana da gente conseguir atravessar por esse período tão difícil dentro das organizações. Maravilha. Avançando um pouquinho nessa discussão e pensando um pouco nessa questão, a gente falou muito sobre empresas que criaram diretorias de saúde mental e das medidas que as empresas estão fazendo internamente. Uma maneira de a gente pensar nessa discussão de maneira coletiva é pensar também no impacto das empresas nas relações de respeito para fora da empresa, com os seus stakeholders. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês, como líderes, enxergam o papel das empresas com o seu entorno, com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus usuários, enfim, porque eu acho que aí a gente começa a ampliar um pouquinho essa responsabilidade da relação respeitosa para além de dentro de casa, que é uma obrigação, e para fora também é uma obrigação. Mas enfim, eu acho que a gente tem que avançar um pouco a discussão nesse sentido, no papel social da empresa sob essa lente. Fiamma, você pode começar, por favor? Vou falar de dois stakeholders, vou pegar primeiro as minhas marcas, as minhas clientes, inclusive, tenho várias aqui, a gente tem a Avon, tem o Face, o Diage, e a gente teve um momento em que até o Twitter, por ser uma empresa nativa digital, a gente teve uma facilidade muito grande de se adaptar à rotina, quando a pandemia, em março, lá pelo meados de março, quando todo mundo começou a ir para casa, a gente teve empresas que se adaptaram mais rápido, e outras que ainda estavam engatinhando na parte de home office, tiveram mais dificuldade. E uma coisa que eu pedi para o meu time foi, gente, isso não é na hora de sentar com as marcas e as campanhas parando, as pessoas revendo os criativos, revendo os planos de mídia, e eu falei muito, olha, isso não é um flight, isso não é uma campanha, as campanhas agora é para cair mesmo, o que a gente está vivendo é uma tensão social, o que a gente tem que fazer agora é estar do lado das nossas marcas, principalmente os profissionais que estão à frente dessas marcas, estão passando por várias dificuldades, seja de adaptação ao home office, às crianças, a como trabalhar, as agências todas tentando criar aquela inteligência coletiva em um ambiente remoto. Então, a gente foi muito, aquele segundo trimestre ali, foi um trimestre em que a gente, você sabe que o nosso modelo de negócio é de vendas, é venda de publicidade, e é onde a gente falou, esquece, esquece o resultado, e agora é a hora da gente ajudar onde a gente pode, seja falando um pouco da experiência que nós estamos tendo de home office, e falando das boas práticas, o que o Twitter estava fazendo, ajudando, e até obviamente ajudando as marcas a encontrarem aquelas que aí, que queriam continuar a se comunicar, a encontrarem o tom certo, a forma de entrar na conversa, o que fazer, o que não fazer, então foi um momento ali de muita empatia e muita colaboração, onde a gente atuou de uma maneira muito consultiva com as marcas. E o segundo, obviamente, a gente precisa falar dos nossos usuários, como eu falei, era um momento de muita atenção, o que a gente podia fazer ali para colaborar. Primeiro era trazer informação, obviamente, de fontes idôneas, de fontes confiáveis, o Twitter é o lugar onde as pessoas vão para ver o que está acontecendo no mundo, para ver sobre o que as pessoas estão falando, e no momento de emergência de saúde pública, isso fica ainda mais latente. Então, nós criamos uma série de serviços para facilitar o encontro dessas informações dentro da plataforma, uma aba específica para a Covid-19, onde a gente curava conteúdos de fontes de credibilidade, para que as pessoas não tivessem desinformação, não encontrassem desinformação dentro da plataforma. A gente também, obviamente, foi um período onde as pessoas precisavam, depois de passar o primeiro susto, elas precisavam relaxá-las, precisavam se divertir de alguma maneira. Então, a gente, com os nossos parceiros de conteúdo, a gente também tentou trazer, foi esse conteúdo de entretenimento, conteúdo sobre saúde mental, que a gente viu uma explosão dentro das plataformas para que as pessoas tivessem esse momento também de descontração, de relaxamento. E, obviamente, a própria natureza da plataforma, permitindo que as pessoas que tiveram que ficar isoladas das suas famílias, dos seus amigos, continuassem se conectando, mandando mensagens, se informando. Então, eu citaria esses dois exemplos de como é que a gente tentou aí, nesse momento, não só ajudar os nossos funcionários, mas também ajudar os nossos parceiros, força de conteúdo, as nossas agências, as nossas marcas e os nossos próprios usuários a enfrentarem essa situação. Maravilha, Fiemo. Obrigada. Agora, eu vou no anti-horário. Lise. Eu interajo no meu trabalho com um ecossistema muito semelhante. Então, em gestão de parceiros, de marcas e etc. E também, sob uma ótica técnica, eu trabalhei muito com infraestrutura. Então, foram mercados que cresceram abruptamente num cenário de pandemia, porque a gente teve que digitalizar o nosso varejo e teve que digitalizar as pessoas, levando, como a Adriana falou, pessoas estão trabalhando de casa em pandemia. Home office era bom quando a gente ia para o escritório, ficava até meio dia e voltava para casa. Sob esse contexto, eu quero ir para uma ótica muito mais individualista. Então, o que eu, como profissional, o que eu, como líder, fiz nessa interação com esses meus stakeholders? Acho que o primeiro foi muito uma mediação de conflitos, porque todo mundo ficou panicando. Meu Deus, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Eu não sei lidar com isso. Então, foi muito uma mediação assim, calma. Depois, desenvolver uma relação de parceria e, às vezes, até de concorrência. O que eu quero dizer? Eu estou junto contigo, oferecendo os recursos que eu tenho para a gente conseguir sobreviver esse momento. E depois, se aliando até competidores ou não realizando mais essa relação de inimigos, de amigas e rivais no mercado que não acontece, num contexto de pandemia, o respeito também é isso. Construir junto para apoiar as marcas, apoiar os nossos clientes finais e tudo isso. E o terceiro, às vezes, é muito simples, é ouvir. É começar uma reunião. Como você está? Como estão as coisas? O que aconteceu essa semana? E acho que o final, né? Aquela camiseta que todo mundo quer usar. Eu sobrevivi a uma reunião que poderia ter sido o e-mail. A gente está sofrendo uma overdose de reuniões, calls das sete da manhã às sete da noite, um atrás do outro. E, às vezes, o respeito é muito simples. Você acha que realmente precisa fazer essa reunião? A gente realmente precisa passar 11 horas na frente da tela? Então, são iniciativas muito simples do dia a dia que eu gosto de perguntar. E aí, para terminar, eu quero também propor a todo mundo que nos assiste pensar nesse movimento de retomada que vai trazer novamente essa construção de relações. a gente já está vendo em outros mercados, escritórios que estão abrindo, vai vir novamente um temor do incerto. Como que vai ser quando reabrir? A minha loja vai abrir ou vai fechar? A minha marca, como é que vai se comunicar? Então, a gente vai ter que construir uma relação cooperativa de novo, para ficar com calma, para ter vacina com todo mundo, preservar a saúde das pessoas, ver se realmente esse ambiente híbrido é o melhor, e aí para sobreviver nessa relação. Mas são muitos stakeholders. E como diz a minha grande amiga Viviane, minha irmã Viviane Moreira, todo CNPJ é composto por muitos CPFs. E é isso que eu penso todo dia. Eu estou interagindo com pessoas que representam marcas e é esse cuidado que eu tenho que ter. Lindo. Dani, por favor. E a Avon tem um histórico tão antigo e tão intenso na construção de relação respeitosa com os stakeholders. você pode contar um pouquinho qual é a expectativa que vocês têm nesse sentido? Eu acho que esse ano, mesmo as marcas que tinham, acho que um histórico de cuidar das pessoas, eu acho que foi um momento marco zero para todo mundo, porque realmente foi diferente de tudo que a gente fazia antes. Então, lá na empresa, a gente falou as pessoas antes das coisas. Então, primeiro vamos cuidar das pessoas e depois a gente vai ver o que vai acontecer com o negócio. E eu acho que desse ponto de vista, para os colaboradores da empresa, ter certeza que estava todo mundo seguro, ter certeza que todo mundo tinha condição para ir trabalhar em home office, que todo mundo ia ter acesso a computador, quem não tinha laptop, enfim. As coisas mais funcionais, os detalhes, mas que ali no início da pandemia fizeram uma diferença muito grande. E conforme a pandemia progrediu, licença que a gente, que a empresa deu para todos os colaboradores, todos os serviços de apoio, e aí vem o apoio psicológico, a famosa saúde mental, que eu acho que provavelmente o assunto mais falado aí no último ano, que alguém, acho que foi a Lisiane que falou aqui, que é um tabu, que é difícil, que ninguém fala do assunto. Tem uma grande marca aí de plano de seguro de saúde anunciando na TV, né? E o anúncio, o comercial, é uma pessoa que tinha que entrar numa reunião e aí ela começa a chorar, ela está com depressão. Então, ainda é muito difícil para as pessoas admitirem isso. Eu acho que todos nós que passamos por isso, que vimos pessoas perto da gente, tanto na nossa família quanto nos nossos times, ou pares com essa liderança vulnerável, né? Essa vulnerabilidade que hoje todo mundo cobra de um líder, eu acho que é essa a hora de você mostrar essa simpatia, de você abrir o canal para ouvir as pessoas, para conseguir entender quem está bem, quem não está bem. Quando você não está bem, como é que você vai comunicar isso para o seu time, para os seus colegas, né? De uma maneira colaborativa. E acho que a segunda coisa que eu queria mencionar foi a nossa rede estendida, né? Porque a Avon trabalha com as representantes de beleza. A gente tem mais de um milhão de representantes de beleza aí no Brasil, que são independentes, mas a empresa disponibilizou, de novo, auxílio, dinheiro, produto para ajudar essas pessoas, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, que perderam membros da família imediata e não tinham como lidar com isso, assistência psicológica. Então, eu acho que realmente foi um momento, um ano ou dois anos, né? Para a iniciativa privada parar e falar, eu vou realmente contribuir para o mundo, né? Para a sociedade que me cerca, e não é só sobre os produtos que eu vendo, o mercado onde eu estou é muito maior do que isso. Sim, com certeza. Mafo, por favor. Nossa, são tantas dimensões, né? Quando a gente fala sobre como é que a gente faz esse ecossistema funcionar melhor. Como ativista de direitos humanos, eu sempre acreditei que a colaboração era a chave para que a gente conseguisse evoluir como nação. E a pandemia ensinou isso de um jeito muito difícil, né? Muito doloroso. É, ao mesmo tempo em que a gente viu tantos pequenos negócios quebrarem, tantas pessoas passando fome, a gente nunca teve tanta mobilização de recursos, investimentos privados para garantir a sobrevivência, as necessidades básicas das pessoas, né? Só no primeiro trimestre, só no primeiro semestre do ano passado, a gente já tinha quintuplicado o valor em doação do que a gente tinha recebido no ano anterior, a gente tinha conseguido coletar. No final do ano, esse número era dez vezes maior. E esse ano as coisas continuam. Então, assim, uma das coisas, o Facebook, qual é o papel do Facebook, né? Nossa missão é dar o poder das pessoas construírem comunidades e aproximar o mundo. O que isso significa na prática? Quando você fala sobre os stakeholders, é ajudar as pessoas a encontrarem as pessoas que vão ajudar a fazer as conexões significativas. Então, o nosso trabalho tem a ver com informação, assim como a Fiamma trouxe, super importante. Então, como é que a gente traz as informações de fontes seguras para que as pessoas, de fato, consigam se sentir, inclusive, emocionalmente preparadas para lidar com isso. Nós fizemos uma série de materiais, inclusive, olhando para a saúde mental. Como é que a gente conseguia ajudar as pessoas, os usuários da plataforma. Então, a gente está falando aí de quase três bilhões de pessoas. Como é que a gente faz com todos os pequenos negócios que usavam as plataformas e que começaram, tiveram sim que aperfeiçoar todo esse processo para, de fato, falar. Não estamos mais falando sobre campanhas, mas estamos falando sobre como é que a gente vai ajudar esses pequenos negócios a continuarem existindo. Qual é a visibilidade que a gente vai dar? Qual é a conexão significativa que vai ajudar esses negócios a conseguirem se desenvolver nesse cenário tão desafiador? E como é que a gente faz para que os elementos centrais desse processo que tem a ver com o cuidado com o outro, com a distribuição de recursos. Então, uma das coisas que a gente fez é, temos que sim distribuir dinheiro. Isso é distribuir, inclusive, para os pequenos negócios. Como é que a gente faz para que esses negócios consigam sobreviver? Então, financeiramente, a gente também precisava se envolver e foi o que a gente fez. Tanto na doação de alimentos, quanto na organização dos pequenos negócios. E dentro do campo da publicidade, como é que a gente ajuda as agências? Então, as agências todas se desestruturaram. Grande parte delas sofreu muito com esse processo. O que a gente poderia fazer? Oferecendo recursos, oferecendo inteligência que ajudasse as pessoas a reencontrar o seu espaço. Então, a pandemia, ela colocou um desafio para os profissionais liberais de encontrar novas formas de existir e de poder trabalhar. Então, acho que essas foram formas importantes. Na questão do cuidado, acho que tem uma discussão importante nessa relação, e aí eu pego o gancho do que a Lise trouxe, que é, sim, muito importante lidar com os conflitos. Os conflitos, eles sempre estiveram presentes, né? A grande dificuldade é que a gente tinha menos olhar, o olhar era menos cuidadoso. Eu concordo com você, Fiona, quando você disse que... Como é que a gente pode não ter líderes empáticos? Mas, sim, a empatia não é uma qualidade que a gente falava muito, né? Na pandemia, isso acabou ganhando uma relevância ainda maior e, de fato, como é que você expressa isso? Como é que você trabalha isso? Isso está nas conexões que você estabelece, na mediação dos conflitos e na compreensão dos diferentes cenários e das desigualdades que estão colocadas. Então, quem pode mais, precisa fazer mais. Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Então, o mais do que líderes é se colocar nessa linha de frente, nesse primeiro pelotão de quem vai liderar a próxima revolução, que é a revolução nas relações. É isso que a gente está vivendo. É uma revolução no trabalho, na forma de trabalhar, na forma de se relacionar. É uma revolução na forma de como os times estão organizados, porque cada vez mais a gente vai ter os times híbridos. E como é que fica essa relação? A relação é muito diferente. Como é que a gente garante que, de fato, todo mundo vai conseguir desenvolver o melhor da sua potência? Então, tem um trabalho aí que é para além da questão comercial, é, de fato, como é que a gente faz cada um a sua parte para construir essa nação e desenvolver o nosso país, que é isso que a gente está precisando. O Brasil sempre careceu desse projeto de nação e eu acho que está na hora da gente olhar com muito mais cuidado para isso. Perfeito, Mafuane. Adriana. Laura, eu vejo o que a gente poderia e como a gente vai lidar com os stakeholders, como a gente lidou com os stakeholders, está lidando com os stakeholders durante esse processo em duas dimensões principais. A primeira são as pessoas que trabalham na nossa organização. como todas mencionaram, várias coisas aconteceram para que a gente conseguisse enfrentar essa situação da melhor forma possível. Então, desde reconhecer que não estávamos numa situação normal, que é extremamente adversa e gera uma complexidade muito grande. reconhecer e respeitar essas individualidades e essa forma como cada um lidou com essa pandemia. Algumas de vocês até mencionaram, desde as dificuldades quando se está em família, com criança em casa, até quem mora sozinho, reconhecer essas individualidades e respeitar esses momentos. Acho que foi a primeira coisa que a gente fez dentro da Diágio, que foi muito importante. Depois, isso disparou um monte de outras iniciativas que fizeram com que a gente pudesse ir atravessando da melhor forma a jornada flexível. Então, como que você adapta a sua jornada de trabalho dentro da sua melhor dinâmica familiar. até como a gente fomenta um pouco esse senso de unidade de time, até apoio em saúde mental, apoio jurídico, apoio psicológico, e apoio também no sentido de entendimento sobre o que é a pandemia, ter uma melhor informação sobre o que é essa pandemia, sobre o vírus, sobre a vacina. Então, tiveram diversas palestras também que ajudaram as pessoas a se informar melhor sobre o que a gente estava passando. E isso vai até uma esfera de reconhecer que estamos todos no mesmo barco e que a gente precisa falar a respeito. Então, tentamos criar também mecanismos em que as pessoas tivessem segurança para falar. No ambiente pandêmico, que foi o que a gente viveu, existe uma incerteza natural das coisas. Então, o que vai acontecer com a empresa que eu trabalho? Meu emprego está correndo risco? A economia está indo bem, está indo mal? Como isso vai impactar no meu dia a dia? Será que amanhã eu vou ter um trabalho? Desde essa parte muito elementar até a parte do que a gente já tocou na rodada anterior sobre ser vulnerável e estar passando por um processo que é meu e diferente do seu. E, às vezes, eu tenho receio de me expor e me abrir. Então, a gente tentou também garantir que existisse uma confiança e uma segurança em se falar, em ser transparente a respeito disso. E não é fácil você construir isso. Depende de bastante treino, prática e fomento. E acho que a liderança também tem um papel fundamental em dar o exemplo. Então, à medida que você consegue dar o primeiro passo e falar sobre isso, você acaba gerando essa onda de se falar e de ser transparente também e poder ter segurança para poder se expor. Começa um ciclo. E aí, o segundo ponto que eu vejo é justamente como lidou-se com os stakeholders externos. E aí, eu estou falando de fornecedores e clientes, principalmente. A Diagio, ela trabalha na indústria da hospitalidade. Grande parte do nosso negócio tem como cerne, coração, bares, restaurantes, hotéis, o próprio Travel Retail, que foram duramente impactados nessa pandemia. Então, a primeira coisa que eu vejo que foi fundamental é justamente você garantir que você vai estar de mãos dadas ali para o seu cliente. Acho que foi a primeira coisa que se fez. Os nossos executivos de negócio chegaram a ter uma relação extremamente estreitada, ainda mais estreitada do que eles já tinham, para ouvir o cliente, para construir a quatro mãos um plano, para entender as necessidades do que eles estavam passando naquele momento para a gente ajudar. Então, a Diagio liberou fundos de ajuda e de resgate mundiais. O Brasil foi contemplado também com esse fundo de ajuda, desde ajuda financeira até ajuda também de entendimento em como esse novo modus operandi da indústria de hospitalidade ia acontecer. Porque hoje parece um pouco mais natural para a gente, porque a gente já está há um ano e meio, mas lá atrás era tudo muito novo. Não se sabia ao certo como que os negócios iam sobreviver com esses novos protocolos, com essa nova forma de operação. Então, desde a parte de higiene até de tecnologia, como que a gente adapta a realidade para que eles conseguissem operar. Então, esse foi um outro ponto muito importante que a gente teve que se atentar e buscou estar muito próximo desses stakeholders. E eu diria que está sendo fundamental, porque a gente diz com muita positividade que isso é, obviamente, uma passagem, é uma fase que a gente está passando, que a gente espera que vá melhorar daqui a um curto espaço de tempo. Mas o que eu acho muito importante é a gente garantir que as boas práticas, os bons comportamentos, as novas ideias e a nova forma da gente se relacionar dentro da organização e fora da organização, que isso se mantenha. Então, eu falo muito isso para o time, que isso não seja um capítulo à parte, que a gente consiga, de fato, manter essa humanidade, essa civilidade, essa simpatia de olhar para dentro da empresa, nas pessoas que trabalham com a gente, com esse olhar humano, com os clientes que também são humanos por trás daqueles negócios e que a gente consiga fazer com que isso seja uma fase que nos leve para um trampolim acima do que a gente estava. E eu vejo isso com muita esperança e muita positividade, porque, de fato, eu acredito que isso tem que acontecer e a gente está passando por isso para que a gente possa dar um próximo passo. Então, eu acho que, de fato, essa é a minha esperança. Maravilha, Adriana. Nosso tempo estourou, assim, muito. Tinha mais um monte de perguntas. Eu acho curioso que a gente está falando sobre respeito e como as histórias da pandemia, elas ainda vêm muito fortes e muito carregadas. Todas vocês trouxeram exemplos muito agudos da importância da empatia e de como foi necessário transformar muito rapidamente as conexões do trabalho para que elas se tornassem mais respeitosas, porque era o único jeito de todos nós sobrevivermos. Não tinha outro jeito a não ser ser empático e promover o respeito. Enfim, ficamos aqui com uma reflexão, acho que todos e todas, para pensar como é que vai ser esse pós e essa retomada e como, certamente, essa experiência tão positiva dentro de um cenário, obviamente, muito negativo, deve nos acompanhar. e, assim, esperamos que a empatia, de fato, se dissemine no ambiente de negócios, como a gente já vê que vocês cinco fazem tão bem nos trabalhos de vocês. E muito obrigada pelas falas muito inspiradoras e continuaríamos mais uma hora e meia, mas não temos esse tempo. super obrigada, um beijo a todas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.